Então, muita gente acredita que o Valdemar era, entre aspas, somente um funcionário da academia e, de vez em quando, lutava ali. Qual é a verdade sobre isso, Mara? O que o Valdemar Santana fazia na Academia Grace? É, um pouco eu trago de informações da pesquisa e um pouco eu trago dos diálogos também, né, gente, eu era muito nova, né, do que ele falava, do que ele conversava, porque naquele tempo eu ainda não tinha maturidade suficiente para arrecadar as informações que hoje me fazem tanta falta, né. Ele chega na academia, aí ele deixa de ser um pouco baiano para ser um pouco mineiro, né, eu estou brincando aqui com as palavras. O que ele chega na academia é um pouco, na Academia Grace, manso, né, como o mineiro, né, que vai chegando devagar. Por quê? Porque era o sonho dele participar da academia, embora ele não tivesse as condições financeiras, porque ele foi para o Rio de Janeiro com a cara e a coragem, né, morava em lugares, assim, quartos que ele pagava e tinha que trabalhar, como trabalhou em diversas empresas, né, assim, empresas de parco salário, porque eram as condições que ele tinha, né. Você veja que o primeiro emprego de meu pai no Rio de Janeiro foi nos postos Carvan. Hoje em dia a gente levantou isso na pesquisa. Os postos do Rio de Janeiro, eles tinham gravações nas finalizações dos postos com a numeração. E como ele já traz a experiência de marmorista de Salvador, porque em Salvador ele foi marmorista, ele leva essa experiência, ele consegue esse emprego nos postos Carvan, onde ele crava aquelas informações que identificam os postos no Rio de Janeiro. Quando ele termina o horário das 17 horas, ele corre para a Academia dos Grace, para assistir os treinos, e aí começa a interagir com aquela clientela e tudo, né, e começa a treinar, querendo treinar e tudo, e aí, lógico, ele vai se aproximando do mestre Eugles, que ele sempre chamou de mestre Eugles, até o fim da vida dele, é bom que isso seja dito, e se oferece, né, se precisa de alguém ali para dar uma força, né, ele fez a permuta, né, Fábio, né, tipo assim, eu dou uma força, eu faço um pouco da limpeza, eu entrego os kimonos, né, como todos sabem, a academia tinha um superporte, né, o aluno nem sequer levava o kimono, os kimonos eram entregues, né, na hora do treino, depois eram entregues sujos para lavar e tudo, então, esse intercâmbio, esse meio de campo, né, para poder ter oportunidade. Agora, isso aí é uma via de mão dupla, porque a partir do momento que aceitam ele assim, e ele também começa a fazer esse mão de obra, ele também começa a treinar, quando ele começa a treinar, ele também começa a mostrar o potencial que ele tem, ok? E isso salta os olhos, e nesse ponto de vista, ele aí tem essa função, entendeu? Que muitas pessoas na literatura chamam de roupeiro, de faxineiro, até em recentes publicações que eu tenho lido aí, né, da família Grace, né, algumas falam de faxineiro, mas era esse meio campo, tá entendendo? De roupeiro, de... Essa coisa assim, na troca de permanecer ali, convivendo ali naquele meio, aprendendo com aquele treinamento e também sendo utilizado, e aí vai ocorrendo, na verdade, um certo crescimento. A partir do momento que ele vai se entrosando com o pessoal da academia, que ele vai exercendo essa função e também vai demonstrando o potencial dele, porque quando ele treina e tudo, ele se torna sparring, né, como vocês chamam, como todo mundo chama, ele também mostra o potencial, e aí crescem os olhos, aí começa, né, a ver que ele tem algo a apresentar, entendeu? E aí essas relações sociais vão crescendo ali dentro daquele ambiente. Bom, a colocação até que é fazer, Fábio, que tem uma questão histórica e tem questões lógicas, né? A Academia Grace, nessa época, era uma academia para aulas particulares para a elite. Então, se você tivesse figuras como o Waldemar Sertana, obviamente, ele pertencia ali ao grupo de treinamento, e ele era parte integral disso, num treinamento do Carson Grace, do João Alberto, é lógico que ele fazia parte daquele grupo seleto dos grandes lutadores, né, Fábio? Dos grandes lutadores. Não precisa ter matéria nenhuma para dizer isso, né? Sando, você me trouxe agora uma lembrança que foi relatada por minha mãe, que ainda é viva, né? E tem uma memória excepcional, que eu adoro isso. Então, meu pai costumava, nos relatos dele, em casa, contando a ela, algo interessante assim, num certo momento, num certo momento, já lá na frente, com a confiança total do Hélio Grace no potencial de Waldemar Santana, ele ali servindo de spa e ajudando a treinar e tudo, e aprendendo também, porque vocês sabem, eu, o Hélio já tinha, digamos assim, uma certa idade, já estava com 40, né, 40 e poucos anos, né, também tinha que se preservar. Então, em algum momento, quando o aluno chegava e tudo, ele dava a condição de meu pai treinar aquele aluno, mas o aluno que ia para a Academia Grace, ele já ia na intenção de treinar com o Hélio Grace, é isso? Lógico. Então, o que acontece, como meu pai dizia, o cara aí ficava assim, desconfiado, né, ficava desconfiado daquela situação, então o Hélio intervisa e dizia assim, não, você pode treinar com ele, porque eu estou aqui observando, ele tem a competência para tal, eu estou aqui para acompanhar o treino. E aí a pessoa relaxava e aceitava treinar e também aprender ali junto no treino com o meu pai. É, essa, uma coisa que é importante, então, Omar, a gente entender, pelo que você falou, né, é que, obviamente, ele entrou numa função onde ele fazia essa permuta de serviços e, consequentemente, podia treinar, mas num curto espaço de tempo, né, lembrando que, lembrando que a Academia Grace foi fundada em 52, tá, e o Valdemar e o Tocólio Grace em 55, então nós temos três anos aí, né, um lapso arredondando, né, ele rapidamente, né, nós já temos essa foto que eu falei, que ela é muito importante, essa foto, que tá o Carson no meio, né, tá o Armando Fridget, tá o Jorge Medi, né, tem outros lutadores aí, deixando claro que o Valdemar, ele não era um aluno qualquer, pelo contrário, ele tava no time de ponta, lá, né, da Academia Grace. Então, ele passa rapidamente, né, a ser, como você falou, um funcionário, a se tornar realmente um cara ali, né, como, né, como você falou, que inclusive tinha o avó do Helio Grace, né. Ah, como eu tava dizendo, né, nas últimas entrevistas que a gente fez com o Álvaro Barreto, o Zé Alberto Barreto e tudo, eles costumam dizer que meu pai, o Valdemar Santana, já fazia, naquele momento ali, já algo mais, já fazia parte daquela família, daquela família de lutadores que transitavam ali diuturnamente, entendeu, que treinavam, que conversavam, que batiam papo, que eram amigos, né, você vê, né, o próprio Carson Grace, né, existem relatos fortíssimos, tanto da parte do meu pai, como dele, ainda aí, se fizer boas pesquisas, que era uma amizade pós-academia, tá entendendo, acabou treino, aquela vivência cultural, social do Rio de Janeiro da década de 50, eles curtiram, né, como os jovens dizem hoje em dia, eles curtiram esses momentos também, né? Né?